Só em junho, será? Só em junho Só em junho É no Atman Vocês querem experimentar lá o caminhozinho Que nem a praça da rodoviária, velho E token? Vamos experimentar o caminho lá novo, todo mundo pega a D.Va Ué, pra que D.Va? Eu consigo de Tracer Você consegue de Tracer? Bom, peguem quem vocês conseguem passar pro outro lado Já nunca tentei lá Invadir em mata Então só healer que alcança Só a Mercy Ah, o Lúcio também vai A Mercy vai com certeza Ah, a Mercy, né? O Lúcio puxa ela, ela vai O Lúcio ainda não vê nem a Padre lá na parede Mas eu já vi o Lúcio conseguindo passar Isso não é difícil que ela aprende Quem é você, meu filho? Quem mata pela esquerda? Vou pegar a Mercy Só que tem um nível 114 de lá que eu acho que não cai nessa Vamos ver Ah, cara Esse nível 6 vai se f*** Deixa eu ver, tem um nível 114 Tem É, o nível 114 você não cai nessa, cara Mas de resto tem 12, tem 31 O Rocha ficava entramando da gente destruir as coisas Ele tá destruindo lá, hein? Olha só, eu garanto que ainda é mais fácil passar por lado Ó, garanto que ainda é mais fácil passar por lado Que passar pela aquela porquinha Márcio Fica parada aí, você tem um rabo, Márcio Deu sério? Uhum Porra, quem não tem? Fica parada aí Cai disso, gente 5 4 3 2 3 4 5 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 6 5 6 8 8 9 9 10 11 12 12 13 15 15 15 15 12 20 15 25 20 25 25 Tem que ter a mãe. 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 Sai, cara. Sai, cara. Sai, cara. A cara vai matar. Não, não vai. O que roubado esse povo. É, vamos embora, vamos embora. Eu não quero nem saber. Eu já estou indo pra lá. É, o Adão não vai ter tempo de construir porra nenhuma. Vambora. Não tem ninguém. Porquinho, 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 porquinho. É só fudido. Já morreu, já morreu, já morreu. Já mandei. Qual é o pior de tudo? Temos perdido aqui atrás. Sou eu. Iiiiiiii. Acabou? Acabou, acabou. Bom trabalho, cavalheiros. Capé azuis. Café azuis. Café ferrido na copa. Ai, que é ótimo. Falou. Olha aí, Rocha. Ó, Rocha. Caramba, não é assim. Essa é mais do God Mode, cara. Sabe essa persuasão, Rocha? É retórica. É a novidade, sei lá. É do Machines. Opa, fechou. Crackers. É verdade, peraí. Não. Não tá aparecendo. Ah, já apareceu aqui. Tadinhos, cara. Todos eles, a não ser pelo cara que era 114, todo mundo era nível baixo. Eles devem estar olhando até agora, tentando entender. Brother, o que que aconteceu, cara? Jogo merda, jogo merda. Vou devolver. Vou devolver essa menha. Quero mais jogar essa porra. Que sacanagem, cara. Eu vou continuar o Itch.